Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês a resenha do Cicatre Renove Livin que promete ser super diferenciado, não pesar os fios, tratar ao mesmo tempo e agir como uma plástica capilar Acredito que com certeza vocês já conheçam, até porque a propaganda não para de passar na televisão E não tem como não prestar atenção na chamada, até porque usam a Grazi Massa Feren Eu sempre paro pra olhar essa propaganda Esse produto não é tão novidade, já tem alguns meses, inclusive eu o comprei assim que lançou Já tem bastante tempo, na época eu paguei R$14,00, R$14,90 se não me engano, no Mundial Hoje em dia já tá mais em conta, você encontra até por R$9,90 dependendo do lugar Vem nessa caixinha aqui, super chamativa, bonita, bem atraente Eu sou uma das pessoas que vai logo pela embalagem Ele vem em uma bisnaguinha, contém 50ml de produto e eu achei a embalagem super compacta O tamanho você consegue carregar numa bolsa, numa necessaire Agora vamos às promessas, que são muitas E aqui vem dizendo que é o Livin de tratamento Possui proteção térmica, é um produto sem enxágue, não pesa os fios E sobre os 10 benefícios Reparação dos fios, selagem dos fios Brilho, maciez, toque deslizante Desembaraço, 10 vezes menos quebra Anti-freeze, anti-umidade e proteção térmica Só que esse monte de coisa já ganha, gente Vocês vão conferir a textura É um creme branco, ele é leve, não é muito pesado Como um creme normal, uma máscara capilar O cheiro desse produto é maravilhoso Ai, sujou Eu particularmente gosto quando o produto deixa cheiro no cabelo Quando o cabelo fica cheiroso E isso foi uma das coisas que eu notei usando esse produto Ele deixa o cabelo realmente mais leve, cheiroso, perfumado Aquele aspecto de cabelo limpo É um Livin em creme que você pode utilizar Depois da lavagem, antes da prancha, antes da escova Assim como após a escovagem e após a prancha Ele age como protetor térmico Então não vai danificar seus fios E diz que protege e trata ao mesmo tempo Confesso que eu não sou muito de usar Livin Mas devido às promessas e especificações desse produto Eu fiquei bem tentada E desde quando eu peguei para testar esse produto Eu tenho usado ele exatamente como recomendado Gravei um dia de passo a passo Demonstrando para vocês exatamente a aplicação Que na verdade é super simples Eu lavo meu cabelo normal com shampoo Seja shampoo matizador, shampoo de limpeza normal E daí eu pego uma quantidade necessária Como se fosse um Livin, um reparador de pontas E aplico em toda a extensão dos fios Nessa parte eu já sinto o cabelo mais leve E de fato ele ajuda a condicionar Percebe que ajuda mais um pouco no desembaraço Assim como eu sempre faço Sequei o cabelo normal com secador Como eu já tinha aplicado Ele já está agindo como protetor térmico E a sensação é de cabelo super soltinho Super leve Uma das coisas que mais me chamou a atenção Foi a questão de realmente não pesar nos fios Fiquei pensando que seria impossível Por se tratar de um creme e tal Mas lógico que você tem que ter uma certa moderação Não vai encher a palma da mão de creme Tacar e achar que não vai pesar Quanto ao resultado Na minha opinião Ele cumpriu com tudo aquilo que promete Dia desses inclusive Algo chamou muito a minha atenção Porque eu lavei o cabelo na pressa e tal Deixei secando Na toalha Passei um pouco desse produto assim Na extensão dos fios e tal Mas não penteei Bati na cama morrendo de sono E no outro dia quando acordei Eu olhei o cabelo e senti uma diferença Senti ele mais assentado Sem frizz Com mais brilho Mesmo não tendo penteado Isso normalmente não acontece comigo Eu preciso pentear Pra ele ficar mais normalzinho Ele realmente deu uma assentada Minimizou o frizz Deu mais brilho Essa maciez Assim o cabelo fica mais soltinho Tá mais se tratando de um cabelo Com química Pintado de louro Com mexe A maioria das vezes Tem de ter um pouquinho mais de volume Um pouquinho mais de frizz Ele dá um aspecto mais ressecado Até porque é uma química Meio agressiva Então a gente sempre tem que estar tratando Eu não posso dizer pra vocês 100% Quanto ao tratamento Mas que alguma coisa de benefício Ele dá pros fios A não ser essa Máscara Digamos assim Essa maquiagem Acredito que sim Eu sinto que o cabelo Tá mais leve Eu sinto o cabelo mais saudável Até porque a gente sempre mescla Com outros produtos A gente usa o shampoo Ou o condicionador Ou a máscara E ele acaba sendo um plus Ele acaba sendo um produto a mais Pra poder potencializar Aqueles benefícios e resultados Que os seus fios precisam Posso afirmar pra vocês Que é um dos produtos favoritos Capilares do momento Que é um daqueles Que eu tenho mais utilizado No meu dia a dia Ainda mais nesse quesito de levin Que eu não sou muito apegada Nem uso Não uso praticamente E estou mantendo essa prática Com esse produto Que me chamou a atenção Principalmente Por não pesar os fios Usei ele hoje de novo Esse cabelo visivelmente Mais bonito Sem contar no custo-benefício Que é um produto Que você encontra com facilidade Tanto em mercado Em drogaria Uma das coisas que eu gosto Bastante quando lança um produto Você ter mais acesso a ele Você conseguir encontrá-lo Mais fácil E o valor também Na minha opinião Tá super em conta Até porque não é um produto Que você usa em grande quantidade E sim em pouco Minha experiência com ele Foi super positiva Já tinha adiantado algumas coisas Lá pelo Instagram E eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa resenha mais completa Por aqui Se você já usou esse produto Compartilha aqui com a gente Sua experiência O que você tem a dizer Qual foi o resultado dele Nos seus fios Eu vou amar saber E assim é mais uma experiência Para compartilhar com todas nós Se você gostou desse vídeo E gosta de resenha De produtos capilares Deixa aqui seu gostei Para eu saber que você gostou Então foi isso Vou ficando por aqui Um grande beijo Fique com Deus E obrigado pelo carinho Tchau, tchau